Universidade trabalha com assistidos de centro de reabilitação. O curso de gastronomia da UCS em Canela promoveu recentemente uma oficina sobre aproveitamento de alimentos com acolhidos do Centro de Reabilitação Emanuel, região das Hortências, também conhecido como CRER. A atividade ocorreu no Laboratório de Práticas Gastronômicas. Além de acompanhar palestras, os 12 oficineiros, cada um assistido por um acadêmico, tiveram acesso à parte prática ao preparar bolo de suco verde e bolinhos a partir do arroz de carreteiro.